A atriz Mila Moreira, de 75 anos, morreu na madrugada de hoje. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa do Hospital Copastar, na zona sul do Rio, onde ela estava internada. A causa da morte ainda não foi informada. O Hospital Copastar lamenta a morte da paciente Mila Moreira na madrugada desta segunda-feira dia 6, e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes. Mila foi uma das primeiras modelos a virar atriz. Antes de estrear em novelas, ela começou a carreira aos 14 anos como modelo. Na TV Globo, participou de obras como Plumas e Paetês, Marrom Glacé, Titi-Ti e O Astro ao Todo, foram 20 novelas e 5 minisséries. Em entrevista de 2019 ao Soul, a atriz contou que sofreu preconceito pela mudança de carreira, já que não tinha estudado artes cênicas. Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão então, claro que, inicialmente, teve um preconceito. Todo mundo ficava esperando, para meter o pau mesmo. Os olhares tortos eram mais por conta de ser uma pessoa fora da classe. Era como hoje, as pessoas ainda acham que você está roubando o trabalho dos outros. Você estuda para ser atriz, e chega alguém que só, porque é bonitinha e está na moda vira atriz. Disse a família de Mila Moreira, que ainda não deu detalhes sobre o velório e sepultamento da atriz. Em março, Mila recebeu a vacina da Covid-19. Na ocasião, ela mesma fez um post no Instagram celebrando o momento. Vacinada. Viva. SUS. Ciência. Escreveu ela na legenda. Fez uma viagem recente à Europa. Ela viajou de férias em julho para Grécia e Portugal e retornou ao Rio, onde mora, em setembro, segundo a mesma registrou em suas redes sociais. A atriz não tinha marido nem filhos. Ela foi casada com o ator Luiz Gustavo de 1971 a 1973.